Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e chegou a hora de falar, sem spoilers, sobre o que eu achei de Resident Evil 4 Remake. Sim, eu obtive o acesso antecipado, como vocês já imaginavam, né? Eu obtive o acesso antecipado à versão de PS5 de Resident Evil 4 Remake e hoje eu vou falar tudo, vou hablar tudo o que eu achei do jogo. E quem tá comigo em mais um lançamento de Resident Evil é a Green Man Gaming. Maravilhosos estão comigo aqui pra oferecer pra vocês o melhor desconto, o menor preço no Resident Evil 4 Remake pra PC, tá? É uma loja super confiável, tá gente? Podem ficar tranquilos. Eu já comprei lá, meu marido já comprou lá, meus amigos compram lá. Muita gente já comprou lá também de outras parcerias que a gente fez no passado. Então podem ficar tranquilos pra adquirir o seu Resident Evil 4 Remake por lá, tá? Eles vão te mandar a chave da Steam e eles estão com desconto. Então eu deixei os links pra vocês na descrição, todas as informações na descrição pra vocês adquirirem o Resident Evil 4 Remake por lá. Tem o link da versão Standard e tem também o link da versão Deluxe. Então todas as informações estão na descrição e muito obrigada à Green Man Gaming pela confiança mais uma vez. Gente, eu já vou adiantar pra vocês que eu amei Resident Evil 4 Remake. Capcom, eu vou dar os parabéns pra senhora porque realmente ficou assim um trabalho primoroso. Mas ao mesmo tempo eu também vou meter o famoso não fez mais do que a sua obrigação, tá gata? Mas assim, gente, sério, pra mim superou o Resident Evil 4 original. E eu vou explicar porquê em vários pontos aqui que eu separei pra gente poder conversar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é enaltecer mais uma vez a RE Engine, que é a engine que eles usaram pra fazer esse jogo e que eles vêm usando desde o Resident Evil 7. Foi o primeiro jogo da RE Engine que eles fizeram. Depois eles fizeram Resident Evil 2 Remake, fizeram Devil May Cry 5, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Village, Monster Hunter, Street Fighter 6, enfim. Muitos jogos estão usando a RE Engine agora, que é um motor gráfico extremamente versátil. Eu acho que isso é o principal que a gente tem que falar aqui. E ele é tão bem otimizado que, por exemplo, eu vou tentar jogar Resident Evil 5 de PC, ele sofre um pouco, sabe? E assim, é um jogo mais antigo. Aí, por exemplo, pra jogar Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake no PC, roda maravilhosamente bem, não engasga, ao contrário de Resident Evil 5. O próprio Resident Evil 6 também dá umas travadas. Então, assim, pra vocês verem como um jogo muito mais novo consegue ter uma otimização muito melhor do que uma engine passada e que, tecnicamente, deveria ser mais leve por ser um jogo antigo. E não, os jogos na R Engine, eles são muito bem otimizados pra vários tipos de máquinas. Então, eu acho que, nossa, assim, é só elogios pra R Engine, porque eles realmente arrasaram com essa ferramenta. E sim, gente, o jogo tá lindíssimo. Muita gente também já viu como é que tá o jogo por causa da demo. Eu acho que pela demo você já consegue ter uma ideia de como dar a qualidade gráfica do jogo. Então, eu achei o jogo lindo. Eu joguei com HDR ligado, HDR desligado. Faz bastante diferença em questão de iluminação, de detalhes. Eu também desliguei algumas coisinhas e liguei pra fazer comparação. Então, por exemplo, eu comparei com o Ray Tracing e sem o Ray Tracing. Eu não sou muito de notar essas coisas, mas eu pedi para o Teteus, vulgo meu marido, me ajudar um pouquinho com isso. Na verdade, eu não pedi. Ele viu e aí ele me apontou, tá? Inclusive, eu vou deixar o link do canal do Teteus também, tá, gente? Aqui nos cards pra vocês. Mas ele me apontou que o Ray Tracing fazia cair um pouquinho alguns frames, né? Pesava um pouco. Na versão de PS5, tá? Eu até falei, pô, mas não é no PC, sabe? Ele me apontou isso. Eu não percebo, tá, gente? Eu sou o tipo de pessoa que eu não percebo esse tipo de coisa, tá? Mas ele apontou. Aí a gente colocou o HDR, deu uma melhorada, tá bom? Mas o Ray Tracing, eu... Gente, eu achei tudo lindo. Sério, eu sou o tipo de pessoa que achou tudo lindo. Inclusive, tem uma ferramenta no jogo que você pode ativar e desativar os efeitos de cabelo, tá? E assim, o cabelo do Leon já é maravilhoso, né? Inclusive, parabéns, né? Gostaríamos de saber o tipo de shampoo que o Leon usa, viu, Capcom? Por favor, dá umas dicas aí de cabelos do Leon. Podia lançar uma linha! Uma linha de shampoo e de condicionador, de tratamento de cabelo, de cronograma capilar. Essas coisas tudo! Ó, eu tô com o meu cabelo crescendo, eu posso fazer, tipo, o progresso, né? De, tipo, ó, conforme o meu cabelo está usando os produtos do Leon, meninas, e crescendo. Olha como ele está maravilhoso! Olha como ele está brilhoso! Capcom, olha a ideia! A senhora tá perdendo dinheiro! Podia estar fazendo uma linha especial de cabelos baseada no cabelo do Leon. Olha só! Enfim, piadas à parte. Tem um negócio que você pode ativar lá pra ver a movimentação do cabelo. E eu ativei, e assim, ficou lindo, ficou maravilhoso. Já era lindo, já era maravilhoso, ficou mais. Então assim, eu acho que a parte gráfica do jogo tá incrível. Os gráficos estão lindos, os personagens estão lindos. Eu gosto de ver gente bonita no jogo, entendeu? É sobre isso, tá tudo bem. E os cenários, as ambientações estão lindas. E é disso que a gente vai falar agora, inclusive. Como vocês podem ter reparado, na demo, tá tudo bem fiel à ambientação da vila. E tudo tá bem fiel, né? Eu gostei demais das vozes também dos ganados. Dos inimigos, no geral. Isso também já dá pra ser percebido nos trailers. Porém, nos créditos, mostra a quantidade de vozes que foram usadas pros inimigos, gente. E eu fiquei abismada. Falei, meu Deus do céu, é muita variação de tom de voz, de voz feminina, voz masculina, voz de cultista, voz de ganado, voz de soldado. Eu achei um negócio absurdamente incrível isso. Ver esse esmero que tiveram com vozes, sabe? Fazer a variação das vozes dos inimigos. As frases também têm bastante variação. Apesar de eu perceber que... Tudo bem, isso a gente pode justificar que eles têm um comportamento meio zumbificado de ficar repetindo a mesma coisa. No próprio clássico eles fazem também. Mas eu achei que, de repente, eles podiam ter algumas variações quando eles não foram percebidos ainda. E às vezes eles ainda ficam repetindo como se eles já tivessem te visto e eles não viram, né? Mas isso é detalhezinho mínimo, assim. Bom, sobre a ambientação, gente, que eu queria falar, né? Nossa! Cara, o castelo. A vila, assim, já tá incrível, né? A gente tem uma ambientação bem legal. A gente tem a passagem do tempo também, de tipo, tá de dia. Aí depois tá entardecendo, né? Tipo, o entardecer, tipo, anoitecer, né? Finzinho de tarde. E a gente tem também a parte da noite. E a gente tem também a polêmica chuva, tá? E, cara, eu não... Sei lá, gente, pra mim é chuva. Não sei, eu não... Não consigo ver problema nisso, assim. Pelo menos na versão que eu joguei, não sei se já tá otimizada. Que eles falaram que vão lançar num patch de Day One, né? A atualização da chuva. Mas eu realmente não vi problemas. E eu gostei bastante de como os personagens reagem também. A chuva, né? Eles botam a mão no rosto. Se abaixam. A Ashley se seca. O Leon se seca também. Minha câmera não foca em mim. Foca em mim, querida. Obrigada. Então, eu gostei bastante. Eu realmente, sério. Eu não vi problemas na questão da chuva. Mas é que nem eu falei, né, gente? Eu não sou o tipo de pessoa que fica reparando essas coisas. Entendeu? Conversei também com o Teteuza. Eu perguntei pra ele. O que você achou da chuva? Aí ele falou. Olha, não é a mais bonita, mas também a pior que tem. Então, é isso, gente. É chuva. Eu não sei. Não sei o que seria uma chuva bonita. Porque, assim, a ideia também da chuva é usar ela como um modo de você não conseguir enxergar direito, né? O que você tá fazendo ali no jogo e tal. Principalmente na parte da noite e tudo. Então, é até usado. É um recurso que é até usado que a Hunnigan cita. O tempo tá piorando. Então, o fato de você estar na chuva ali é pra atrapalhar a sua visibilidade. Você já tá com a Ashley também em uma parte da chuva, né? Então, eu realmente não vi problemas, tá? E aí, gente, eu tô muito empolgada pra falar do castelo. Porque, assim, que primor. Que primor. Eu já adianto pra vocês. E isso não é um spoiler, é, tipo, imaginável, né? O castelo tá muito sombrio. Tá muito com cara de castelo mesmo, sabe? Aquela iluminação de vela, sabe? Nossa, eu achei incrível. Eu achei muito foda, de verdade, assim. E tem aquela, uma névoa, sabe? Assim, em algumas partes, assim, do chão. Porque é o, como também a gente tá num período ali da história também. Que é um outono, quase inverno. Então, o próprio Leon tá com uma jaqueta. A própria Ashley tá de jaqueta. Os guardinhas que tão levando eles, tá de jaqueta também. Assim como no clássico. Então, isso não é um spoiler, né? Que o cara no clássico fala, Nossa, tá frio, né? Tá congelando. Então, eles estão num período ali de frio. E o ar frio, ele desce, né? Ele fica ali, ele fica condensado numa névoa. Na parte de baixo ali, de alguns cenários. Eu achei isso bem legal também. Eu acho que dá um clima bem legal também. E o castelo, ele tem algumas partes, assim, bem envelhecidas. Então, eu achei um primor. O castelo, sabe? O castelo, ele é ainda a parte... Uma parte bem longa do jogo. Mas que não cansa tanto quanto no original. Tem uma variedade bem grande de cenários. Eu acho que algumas partes, eles adaptaram também. De algumas partes de cenário, eles deram uma boa adaptada também. Juntaram partes e tal. Que eu achei que ficou bem melhor também, sabe? Então, eu acho que não tá tão cansativo o castelo como era no jogo original. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, muito positivo. A ambientação do castelo tá um primor. Eu já adianto pra vocês. Water Hall. Que é aquele corredor mais tenso do Resident Evil 4. Que você tem que subir com a Ashley pra ela rodar as manivelas e tudo. Lindo. Tá lindo. É isso que eu digo, gente. Tá lindo. Sobre a vila. Cara, eu gostei bastante da vila também. É um trecho que eu não gosto tanto no jogo clássico. É um trecho que eu menos gostei no remake também. Porque é a vila, né? Mas que também deu uma melhorada em vários aspectos. Deixou bem mais sombria. Deixou com o survival horror da ilha. Tá condizente com o survival horror. Tem as partes de ação, é claro. Mas eu acho que eles souberam dosar. E eles souberam adaptar as partes de ação também. Então, eu só posso elogiar, gente, a ambientação. A R-Engine é maravilhosa. A parte sombria que eles prometeram. Eles cumpriram. Então, nisso aí, não teve decepções. De verdade. De verdade mesmo. Não teve decepções. Eu tô muito bem servida na questão de ambientação. E já que a gente tá falando de ambientação, eu acho que é importante a gente falar também um pouco da trilha sonora. Porque eu acho que é uma coisa que anda junto, né? A trilha tá incrível, gente. Tá muito boa. Eles adaptaram várias músicas. Então, por exemplo, a Infiltration, que é uma música de um momento mais de ação e tal. Que é aquela que começa com o pianinho. Que a gente tem no Resident Evil 4 clássico. Eles adaptaram de uma forma que ficou muito legal. Então, várias músicas vocês vão reconhecer. Mas que ganharam um tom bem mais sombrio. E uma atualização mais moderna também. Eu acho que trilha nunca foi um problema que decepcionou em Resident Evil. Eu acho que as trilhas da franquia são ótimas. A maioria dos jogos tem uma trilha boa. Então, é claro que Resident Evil 4 não ia decepcionar. Mas eu preciso dizer que, por exemplo, Resident Evil 2 Remake. Não tem a trilha melhor do que o Resident Evil 2 clássico. Não tem fim, ponto, acabou. Tanto que eu só jogo o Resident Evil 2 Remake, pelo menos a maior parte das vezes, com a trilha clássica. Porque eu acho bem melhor. Mas o Resident Evil 4 Remake, ele melhorou as músicas clássicas. Então, eu acho que isso é um ponto super positivo. O próprio Resident Evil 1 Remake não tem as músicas melhores do que o Resident Evil 1 clássico. O 4 Remake, pra mim, ele conseguiu essa proeza de deixar a trilha sonora melhor do que no clássico. Ainda falando de questão de som, a primeira vez que eu joguei, eu joguei com fones de ouvido. Então, dá muito pra você distinguir quando o inimigo tá vindo de um lado, quando ele tá vindo do outro. Quando você precisa, você quer ouvir algum barulho específico de um lado ou de outro. Você vira o personagem pra você entender da onde que tá vindo aquele barulho. Isso é sensacional. Dá um ar de realismo absurdo. Eu gostei bastante disso também. E já que a gente tá falando de som, vamos aproveitar e falar da dublagem em português também, né, gente? Eu gostei demais. As vozes estão incríveis. Todos os dubladores estão incríveis. As vozes originais, eu ainda estou jogando com as vozes originais, tá? Então, eu não vou opinar sobre isso. Apesar que a gente sabe que a qualidade, geralmente, das dublagens de Resident Evil costuma ser bem boas, né? As dublagens dos personagens e tudo. Algumas vezes a gente sente que, sei lá, do inglês pro português, a gente nota um pouco menos de emoção. Por exemplo, a dublagem em japonês costuma ser... Vozes em japonês costumam ser muito exacerbadas, né? Tem muita emoção. Elas são mais agudas, né, das mulheres e mais graves quando são dos homens. Então, a gente tem que notar essas diferenças culturais também. Por isso que a gente fala que é a localização, né? E a localização em português tá excelente. As vozes estão na medida certa. Estão combinando com os personagens. E, particularmente falando, eu acho que em português tá melhor do que em inglês. Não quero desrespeitar, mas é aquilo. Como é uma localização pro nosso idioma, as vozes fazem tanto sentido. A emoção colocada faz tanto sentido. O tom faz tanto sentido. Vou dar um exemplo pra vocês. The Last of Us. Não consigo jogar com as vozes originais. Com todo respeito a Troy Baker, Ashley Johnson. Mas não dá. Pra mim, não dá. Eu só consigo jogar com a dublagem em português. E Resident Evil 4 Remake também vai entrar nesse hall também de jogos que ficam melhor em português do que em inglês. O próprio Village já tem também uma adaptação primorosa, uma localização primorosa em português. E Resident Evil 4 Remake não fica atrás. Pelo contrário, tá ali pau a pau. Lembrando que isso também é um mérito do estúdio que fez. Então o estúdio está de parabéns. A galera que fez a dublagem está de parabéns. Mas eu tenho uma ressalva aqui pra falar a respeito da mixagem de som. Quando a gente fez as entrevistas com os dubladores do Village, o Rafael Rossato, que é o dublador do Ita, ele citou que ele fez todos os sons que os personagens emitem. Então, por exemplo... Tipo, esses sons também são parte da localização. Então, os dubladores brasileiros, as vozes brasileiras também fizeram esses sons. Sons de reação, de respiração e tudo. E a mixagem, e eu acho que isso realmente é um problema da mixagem, deixou muito alto. Então, uma coisa que me incomoda bastante é a respiração alta da Ashley. Eu não sei se foi proposital, mas me incomodou um pouco. Porque, claro que assim, existe todo um contexto ali, que também não é um spoiler, porque tem no clássico, né gente? Um dos sintomas das Las Plagas é a tosse. Então, faz todo sentido. Ela está com uma respiração mais pesada e tudo. Mas, sei lá, eu achei que às vezes me incomodava demais. Tudo bem, isso é uma coisa que você pode abaixar. O problema é que você vai abaixar o som das vozes e aí vai abaixar o diálogo também. Entende? Eu acho que eles podiam ter deixado a respiração um pouquinho mais baixa, sabe? Mas, gente, isso é detalhe. Estou sendo chata. E só foi porque me incomodou. É a minha experiência, tá bom? Mas, de resto, não tenho o que reclamar. Vamos falar um pouquinho sobre as mecânicas, sobre o gameplay do jogo. Ele não foge muito a regra dos seus remakes anteriores. Mas eu vi bastante gente falando, e claro que eu também percebi isso. Principalmente, eu acho que jogando no PS5, que tem o esquema do controle Dual Sense, né? Que o personagem, ele está mais pesado. Ele tem uma movimentação mais pesada. E eu, na verdade, não vejo isso como um problema. Eu acho que é parte, inclusive, do survival horror. Você ter um personagem um pouco mais pesado é um pouco mais realista isso, né, gente? No Resident Evil 4 clássico, ele era até leve demais. Então, eu acho que essa movimentação pesada, você sentir ali que, tipo, os passos do personagem estão mais pesados, faz todo sentido. O Leon, ele é um cara forte, ele não é forte em nível Chris, mas ele é um cara forte. Então, eu acho que faz todo sentido. E eu acho que fica mais realista também. Mas não é, tipo, nada também que atrapalhe no gameplay. Pelo contrário, o gameplay está bem gostosinho. E o gameplay da R-Engine já é bem bom, né? Que a gente tem do próprio set, do 2 Remake, do Village, né? Do 3 Remake também. Então, eu não tenho do que reclamar dessa questão de gameplay. Eu acho que você tem bastante variação também de coisas que você pode fazer. Agora, você pode aparar, né? Quando, por exemplo, jogam, tipo, um machadinho em você. Ou quando um cara vem com um machadinho na sua direção e você consegue aparar. Então, você também tem mais recursos pra você poder sobreviver. Então, é claro que você tem que também dar uma abaixada também na bola ali da movimentação do personagem. Porque as coisas tem que ter em equilíbrio, né? Já diria o Thanos, né? No perfeito equilíbrio, como as coisas deveriam estar, né? Então, eu acho que ficou legal. Eu não acho que eles pesaram a mão nessa questão de deixar o personagem mais pesado. Pô, você pode chutar, você pode finalizar. Tem tantas coisas que você pode fazer que compensa. Uma coisa compensa a outra. Então, esse gameplay mais pesado, essa movimentação mais pesada, mais lenta, entre muitas aspas, do personagem, eu acho que acaba depois compensando pelo fato de que você pode dar suplex ainda, você ainda pode chutar os inimigos, você pode afastar uma horda de inimigos com chute, por exemplo, ainda. Você pode fazer agora esse negócio de aparar, né? O golpe tem alguns momentos em que você tem que usar no momento certo o aparar com a motosserra, por exemplo, né? Mas, que assim, eu achei bem legal. O gameplay tá bem gostosinho. Tá bem viciante, inclusive. Que é uma coisa que eu reclamo bastante no Village. Que é a questão de, terminei o jogo. É isso, não tenho mais vontade de jogar. Terminei. É isso. Deu, sabe? Não sinto isso com o 4 Remakes. Não sinto. Na verdade, quanto mais eu jogo, mais eu quero jogar. E fazia muito tempo que eu não me sentia assim com Resident Evil. De verdade. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, as mecânicas, pra mim, estão ótimas. A forma como você usa as armas também está ótima. Uma particularidade aqui que eu quero destacar é sobre o rifle. Eu gostei muito de como eles trabalharam a mira do rifle. Porque agora a mira do rifle realmente parece uma lente de aumento. Então, você vê a distorção dos lados. A única coisa é que, durante a chuva, já que eles queriam dar um ar realista, a lente podia molhar. Tá? Mas, de novo, tô sendo chata. Porque, assim, o negócio é tão bom que é, tipo, procurar defeitos, sabe? Porque, realmente, ficou muito bom. Gente, sério, eu tô muito feliz. Muito feliz com esse remake, de verdade. Devo admitir aqui pra vocês que eu peguei uns bugzinhos, tá? Alguns. Então, por exemplo, teve um momento com a Ashley que ela apareceu. Ela sumiu primeiro. Primeiro ela sumiu. De repente, do nada, ela apareceu numa área com um ganado segurando ela. Mas, que esse ganado não deveria estar lá. E ele tá segurando ela. Eu peguei e matei. E ela continuou no ar, suspensa. Como se tivesse um ganado invisível. Aí, eu tentei esfaquear. Tentei fazer de tudo. Tentei sair do cenário. Voltar. E não resolveu. Aí, eu tive que reiniciar o ponto, né? E aí, voltou ao normal. Eu achei extremamente bizarro. Mas, assim, gente. Isso é coisa que se resolve com a atualização. Um patch day one já vai resolver. Teve uns dois trechos também. Um ou dois trechos também. Que eu percebi que a legenda tava... Era pra aparecer em português e aparecer em inglês, por exemplo. Isso também se corrige tranquilamente. Se corrige facilmente também. Então, de novo. Detalhes. Mas, eu acho que só isso de bug. Alguns de textura. Teve um bug de textura do Luiz. Aí, eu não sei se foi questão também do meu monitor, né? Porque também não pode culpar. Às vezes, né? O problema era na pecinha. Mas, eu acho que não. Pelo que eu senti, foi do jogo também. Que a barba dele pegava iluminação e ela ficava amarela. De novo. Talvez eles corrijam. Então, já no patch day one, vocês não tenham essa experiência. Foram coisas que eu notei. E vocês vão ver na minha série de gameplay que eu gravei. Que eu pontuo essas coisas também. Então, é detalhezinho também que é fácil de corrigir, tá? E agora o momento que vocês estavam esperando. Vocês que sabem que eu sou uma Maria Lorinha. De categoria mais alta. De carteirinha. De tipo assim, membro. Vice-presidente da Lorice de Resident Evil. Sim. Sou Maria Lorinha com muito orgulho. Gosto muito, sim. De história em jogo. Resident Evil me atraiu. Não só pelo gameplay, mas pela história. E de novo, gente. Eu sei. Ah, ninguém liga pra história. As pessoas ligam pro gameplay. Cara, por que não ter os dois? Não é verdade? Por que que os dois não podem ser bons? Por que que tem que ter um bom em detrimento do outro que tem que ser uma bosta? Não. Eu acho que tudo tem que ser bom. E Resident Evil, ao meu ver, sempre teve uma história legal. Então, poxa. Eu quero ver uma história legal. Ah, mas é um remake. Beleza. Mas o dois remake acabou em muita coisa de história. E o três nem se fala. Torre do Relógio mandou um abraço pra vocês, tá? Então, assim. Preciso falar de história, sim. Preciso falar de lore, tá? Se você não gosta de lore, não posso fazer nada. Mas é um ponto importante pra mim. E eu sei que é importante pra algumas pessoas também. Então, temos que citar aqui, tá? Olha. Não posso reclamar dessa vez. Não posso reclamar. Eles expandem algumas coisas. Eles colocam alguns detalhes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque a gente vai falar sobre isso na análise com spoilers. Então, fiquem ligados aqui no canal, tá bom? Que logo mais vem aí. E eu gostei das mudanças. Teve uma ou outra coisa ali que eu fiquei meio tipo, hã? Mas eu acho que as explicações estão condizentes. Eu acho que a forma, por exemplo, tem explicação sobre inimigo. Gostei. Por mim, podia ter até mais arquivos. Teve uma coisa que eu senti um pouco de falta de ter um pouco mais de arquivos no jogo. Mas é porque eu sou Maria Lorinha, entendeu? Então, eu acho que poderia ter mais. Mas os que tem, eu gostei. Gostei bastante. Tem muito detalhezinho de história também. Quando você verifica coisas e elementos interagíveis no cenário. Gostei bastante também. Gosto que existe também a interação e o desenvolvimento entre os personagens. Isso é parte de lore também. Que tá bem legal. Inclusive, vamos lá, gente. Existe a lenda urbana que eu não gosto do Leon. Ai, você odeia o Leon. Existe essa lenda urbana entre os criadores de conteúdo de Game of Thrones, por exemplo. Que a Mikannn e a Carol Moreira, quando faziam o conteúdo de Game of Thrones. Tinha a lenda do... Mas você odeia o Jon Snow? Quando elas criticavam alguma coisa do Jon Snow. Porque ele é o queridinho, né? Então, com Resident Evil, gente, não é diferente. Como ele é o queridinho. E aí, quando você critica alguma coisa. As pessoas falam... Nossa, mas você odeia ele. Por que você odeia ele? Até faltou a voz aqui, ó. Não, não desfoca. Não desfoca. Vamos falar sobre isso. Ok, respirei. Gente, primeiro. Eu não odeio o Leon. Não odeio o Leon. Ele não é o meu personagem favorito. Todo mundo sabe que é a Jill. Mas eu acho que o Leon... Pô, ele tem uma importância absurda nessa franquia, sabe? Não é à toa que ele tá em tantas mídias de Resident Evil, tá? E eu preciso dizer que... Leon do remake, muito maior do que o Leon do original. Nossa. Assim... Leon. Gente, eu tô totalmente vendida pra esse Leon. Além de ser muito gatinho, muito lindo, né? Como eu disse, gente. Os personagens, né? Do bem, né? São todos bonitos, né? Claro, tipo, o Taylor não vai ser bonito, né? A gente já viu no trailer que ele tá com a cabeça toda cagada e tudo, né? Tipo... Enfim. O Salazar, menos ainda. Mas eu tô falando, assim, dos... Dos personagens da parte do bem, dos humanos, digamos assim, né? Estão todos lindos. Maravilhosos. Né? Então, o Leon tá lindíssimo. Eu gostei do amadurecimento que eles deram pro Leon, que eles passaram seis anos, né, gente? Então, no Resident Evil 2, ele tinha 21 anos. Agora, no Resident Evil 4, ele tem 27. E eu gosto desse Leon mais maduro e de um Leon que ele sabe que ele precisa incentivar a Ashley. Não ficar debochando dela o tempo todo. Então, eu gostei muito de como ele interage com ela também. Ele é galanteador no tom certo. Tanto que, algumas vezes, ele dá uma... Uma galanteada... Não é uma galanteada, mas ele, tipo... Ele incentiva ela de uma forma que, tipo... Ela, tendo 20 anos de idade, certamente vai cair naquela do... Ele é legal ou ele tá me dando mole, sabe? Porque eu achei muito legal. E, assim, é exatamente assim. É menos deboche, mais incentivo. Do tipo, assim... Ashley, tamo só nós dois nessa merda. Eu preciso. Você colabore comigo, sabe? Então, tipo... Bora! Vamos agir, gata? Vamos agir? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Gostei muito da interação dos dois. De verdade. A Ashley também não fica atrás na questão de crescimento da personagem. Ela tá menos odiosa. Não que eu odiasse a Ashley, né? Mas eu sei que muita gente não gosta dela. Sendo que ela é um aspecto importante do jogo. Ela é o survival horror do jogo clássico também. E, dessa vez, ela é um suporte, sabe? Mas sem perder essa essência de ter medo. De... Nossa! Que situação, sabe? Que a gente tá aqui. Então, eu gostei muito de ver a curva de crescimento dos dois personagens, sabe? Assim, o Leon do remake, ele tá incrível, sabe? Ele tá maravilhoso. Ele tá maduro. Ele é um homem de 27 anos dessa vez. Um homem de 27 anos que passou por menta coisa, sabe? Sem... Claro, ele não é um robô. Ele tá na dose certa dos seus traumas. Ele tá na dose certa da sua gentileza. E ele tá na dose certa do seu deboche. Isso é o mais importante. Eles acertaram no tom dos personagens. Louis, Ada, todo mundo. Eu acho que tá no tom certo, tá? Isso eu posso garantir pra vocês. Se você é um Zé Lorinha ou uma Maria Lorinha, eu acho que você vai ficar satisfeito com o 4 Remake. E eu acho que a gente tem bastante coisa pra discutir no futuro aí, tá? No futuro breve aí, em questão de lore de Resident Evil 4 Remake, tá? Vocês não vão perder por esperar, tá bom? Então, fica comigo. Bom, vamos falar um pouquinho então, né? Em resumo, né? O conjunto da obra, os pontos altos do Resident Evil 4 Remake, que pra mim tem um ritmo excelente. Ele não é um jogo cansativo. O fator replay dele é absurdo. E foca! Foca em mim, câmera! Eita, bichinha! O fator replay é absurdo. Não tem muita coisa pra fazer, gente. Muita! Eu tô no meu segundo gameplay agora, e vocês vão perceber que a primeira vez que eu joguei, né? Minha primeira jogatina, como eu tava resolvendo muitas coisas também, eu ainda tô resolvendo coisas do meu tratamento, de câncer e tudo, né? Já venci o câncer, glória a Deus! Mas eu ainda tô resolvendo um monte de coisa, e tem questões de trabalho, tem questões de vida pessoal também pra resolver. Então, ele foi bem picado. E eu sempre ia jogar pra gravar, pra você ter a primeira reação aqui no canal, né? Então, eu joguei bem picado. Vocês vão reparar que eu apareço com blusas diferentes, né? Ao longo. Vocês vão reparar isso. E eu ficava o dia todo assim, cara, eu tô aqui, mas com a cabeça lá no Pueblo. Eu tô aqui, mas com a cabeça lá no castelo. Eu tô aqui, mas eu tô com a cabeça lá na ilha, sabe? Isso é muito bom! E é uma coisa que eu não sentia. Gente, de verdade, com o Village, eu não... Isso, esse sentimento, ele tava decaindo. Principalmente depois que passou o castelo da Dimitrescu. E não, com o 4 Remake, eu não sinto isso. Claro, tem partes que você gosta mais, e tem partes que você não gosta tanto, né? Mas, eu tenho principalmente isso no clássico. No 4 Remake, não. Parece que o tempo todo tem sempre alguma coisa que te motiva a seguir e que deixa o negócio gostoso, deixa o ritmo gostoso. Por isso que eu acho que ele tá melhor do que o original. Então, assim, o ritmo tá excelente. Tem muita coisa pra você fazer. E eu acho que vai existir muitas formas de você jogar o Resident Evil 4 Remake, tal qual o clássico, né? Que a gente vê que a galera do YouTube gosta muito de fazer desafios de Resident Evil 4. Sério, vocês vão ter um prato cheio pra fazer desafios, tá? Desafios, gameplays diferenciados. A gente vai se arriscar aqui também, tá? Lembrando, eu não sou, né, gente? A pessoa, ó, meu Deus do céu, como ela joga bem. Mas, assim... Se eu ver que é trap, o gameplay é mais de jogo, entendeu? É aquilo, gente. Eu já não tô falando. Não esperem uma pro player da minha parte, sabe? Mas... É gostoso. É gostoso. O jogo te incentiva a fazer, a testar coisas. Tem variedade de armas, variedade de coisas pra você fazer ali, coisas... Objetivos secundários, objetivos terciários. Enfim, Resident Evil 4 Remake não decepciona no fator replay. Eu acho que as ambientações mais sombrias também, pra mim, deram um tom especial pra esse jogo. Eu acho que tá mais survival horror, sabe? Muito mais. Mesmo em momentos que ainda é pra tá, sei lá, de dia, você tem um tom mais sombrio, sabe? Mesmo em partes internas, você perdeu um pouco aquela coisa de iluminação absurda, de tipo, nossa senhora, tem uma lâmpada de 600, é tipo uma lâmpada que tá aqui na minha cara, sabe? Um ring light tá na minha cara. Agora dá um tom de iluminação de vela. Então, eu amei. Eu amei o clima, tipo assim, do som, de você tá escutando, o som ambiente ali, tudo. Olha, o tom sombrio que eles prometeram, eles cumpriram, tá, gente? Claro, tem momentos mais de ação? É claro que tem. Mas o tom sombrio ainda tá lá. E eles souberam balancear muito bem a ação com esse tom mais sombrio, sim. Ponto baixo? Não sei se tem. Ai, cara. Tá, olha. Ponto baixo que eu não gostei. Alguns momentos ali de ação. Um específico que eu não curti muito, vocês vão ver na primeira vez. Vocês vão ver toda a minha reação ao jogo. Tem um momento específico que eu pontuo. Ai, não gostei muito. Tá? E eu acho que... Cara, tem uma batalha também que eu achei que o boss ficou exageradamente grande. É só isso que eu vou dizer. Eu acho que são esses os pontos negativos, gente. Só. De verdade. Nossa. Capcom. A senhora arrasou dessa vez. A senhora se redimiu com o 3 Remake? Quem vai dizer é a galera que vai comentar aqui embaixo. Então, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha análise. O que vocês estão esperando de Resident Evil 4 Remake. Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Capcom que me mandou antecipadamente o jogo pra poder fazer o conteúdo aqui pra vocês. Então, já gravei a minha primeira vez, tá? As minhas reações da primeira vez jogando. Claro, eu vou dar uma editadinha. Eu não vou deixar cru porque... Enfim. Não dá. É tipo... Gente, eu... Sim. Eu terminei com 27 horas. 23 ou 27. Alguma coisa assim. Porque eu quis fazer muita coisa. Tipo... Sabe? Eu fiquei apreciando. Enfim. Eu saboreei bastante. E inclusive eu recomendo. Não tenham pressa pra zerar. Jogo nenhum. Não tenham pressa. Ah, eu quero platinar antes de todo mundo. Eu quero zerar antes de todo mundo. Não tenha pressa. Saboreie. Porque vale a pena. Tá? E... Eu vou querer saber de vocês depois, claro, né? Se vocês acham que a Capcom se redimiu com o 3 Remake. Ou se nem existe esse negócio de se redimir, entendeu? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu tinha que ter feito os dois bons. É isso, né, gente? No fim, é isso. Mas, enfim. Eu acho que a gente tem que dar uma... Tipo... Bater palmas para a dona Capcom. Porque nesse Remake, eles arrasaram. E... O que um trauma não faz? O que um trauma não faz? Não é verdade? E não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você é novo, deixa o seu like, por favor, gente. Sendo novo, sendo velho, sendo mais ou menos. Deixa o like aqui, gente. Porque me ajuda muito. Quanto mais likes, quanto mais interação, mais comentário, mais no YouTube. Recomenda esse vídeo para mais pessoas e mais o nosso canal cresce. E, poxa, é importante que o canal cresça, incentiva e também permite que a gente possa fazer cada vez mais coisas aqui para vocês, tá? Então, não esquece de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar com seus amigos. Compartilha com os inimigos também. Só manda o link desse vídeo para eles, entendeu? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui e se te interessar, você pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Tem também link na descrição e também um redirecionamento aqui nos cards para vocês. Lembrando que são vocês que fazem o Resident Evil Database continuar acontecendo, tá? Então, o apoio de vocês é muito importante. E eu agradeço desde já esse apoio e agradeço também todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui, que acompanhou essa jornada e que ainda está acompanhando e que vai continuar acompanhando a minha jornada com Resident Evil 4 Remake. Eu sempre digo que a caminhada também é muito importante, né? Então, quero agradecer demais essa caminhada junto com vocês. Essa jornada não chegou ao fim porque a gente ainda vai produzir bastante conteúdo. Eu estou com várias ideias aí de conteúdos para trazer do Resident Evil 4 Remake. E, claro, lives. A gente vai ter bastante live. Vai ter live no lançamento, live depois, live depois e depois, enfim. Então, ativa também as notificações aqui no canal e não percam os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho